Aquele pique é assim Aquele pique é assim Esse é o pique do binho Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar mas ela grudana em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar mas ela grudana em mim Preto bigode fininho, cabelo na régua batim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho Preto bigode fininho, cabelo na régua baixim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho Preto bigode fininho, cabelo na régua batim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho É o mano DJ David, o moleque é pra... Esse é o pique do Biel, né? Biel do Curozinho, e MC do Van O moleque é pra... Aquele pique é assim, ó Esse é o pique do Biel Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas ela grudando em mim Eu não tenho culpa se eu nasci gostoso assim Eu não sou de açúcar, mas ela grudando em mim Preto bigode fininho, cabelo na régua batim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho Preto bigode fininho, cabelo na régua batim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho Preto bigode fininho, cabelo na régua batim Igual arrozinho de mamãe, quem te gostou de sultinho É o mano, o DJ David, o moleque é pra... Esse é o pique do Biel, né? O moleque é pra... Biel do Curozinho, e MC do Van O moleque é pra... Biel do Curozinho, e MC do Van O moleque é pra...